O nome não é por acaso. O Dias de Crack na prática tem revelado talentos na cidade de Joaquim Gomes. Esta garotada que já foi campeã de torneio nacional vai disputar no sábado com o Vila Real a final do Campeonato Juvenil SESI TV Gazeta. Um dos destaques da equipe é o atacante Wilson de 1,85m, artilheiro do time com 8 gols. O objetivo lá é ser campeã. Não estou ligando muito para artilharia, mas se vir eu vou agradecer a Deus. A campanha do Dias de Crack é um sucesso. Foram sete partidas, todas vitoriosas. O time superou equipes como o CRB por 3x1 e o CSA por 1x0. Aplicou também a maior goleada da competição, 10x1 na equipe do América Futebol Clube. A gente vem trabalhando há muito tempo, sete anos que a gente está junto, a garotada aí. E a gente, por isso, vem batendo uma salida aí, a gente vem lutando em prática, tudo que ele vem passando aí, para a gente constar esse título aí. Por isso, eu acho que vem dando certo, né? Em 2011, a equipe do Dias de Crack chegou até a semifinal, mas foi eliminada. Agora, o time que é comandado pelo técnico Marcelo, espera conquistar o título de 2012. Até agora, a gente fez boas campanhas, mas não conseguimos ser campeão. A gente espera trazer o título para a cidade de Joaquim Gomes. A gente espera trazer o título para a cidade de Joaquim Gomes.